E aí, criançada, como é que vocês estão? Tudo bem? Firme e forte. Sou o Sensei Manabo, professor de Karatê do União Brasil, em parceira com o Prefeitura Municipal de Rio Preto. Hoje a nossa videoaula vai ser uma parte do Kihon Katah Zenkutsu Datidaiti. Katah quer dizer formas, uma luta imaginária. Você vai imaginar defesa, ataque, tudo o que a gente aprendeu até hoje, vamos colocar dentro desse Katah. Esse Katah é o começo, é o primeiro, e vai ter 20 passos. Tá bom? Então, vamos aprender lá. Preparados? Kamai. O nome do Katah chama-se Kihon Katah Zenkutsu Datidaiti. Ok? Então, toda vez que você for começar o Katah, você vai falar o nome do Katah, fazer o cumprimento dele, aí você começa a fazer os movimentos. Ok? Então, vamos lá. Kamai, Kiosuke, alinha os pés, Heiko Dati, Musubi Dati, posição dos pés, calcanhares unidos, Musubi Dati. Heiko Dati, pés abertos. Então, calcanhares unidos, ponto do pé aberto, Musubi Dati. Juntou as palmas da mão, tá? Você vai juntar indicador com indicador, abrir a palma da mão, tá? Sempre virado para frente, como se eu fosse empurrar alguma coisa. Então, juntou, traz na direção do peito e desce cruzando as mãos. Esse é o Yoi, esse é o começo, início, tá? Vamos lá. Yoi, puxa o ar, solta o ar. Kamai, fecha as mãos, abre a perna. Ok? Toda vez que você vai abrir a perna, você vai abrir a perna esquerda, tá? A minha esquerda é essa, tá? Então, você vai abrir a perna esquerda. Então, um, dois, Kamai. Essa é a minha esquerda, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Sempre que eu começo, com o lado esquerdo, tá? Lado esquerdo. Minha esquerda é essa, a sua é essa esquerda, é aqui, ó. É o lado de cá, tá? Vamos lá, preparou? E... Começa com o Guedambarai. Sempre essa sua esquerda. Vem, se tu vai. Tá? De novo. Preparou? Lembra, eu dou uma encolhida, encolhe um pouquinho, tá? Não abre os pés. Os pés, vai pra dentro, tá? Encolhe um pouquinho, eu viro, faça a preparação. Lembra a preparação do Guedambarai? Em cima do cotovelo, tá? Então, um, preparou, avançou. E defesa pra baixo. Tá? E... Então, dois movimentos aqui, tá? Terceiro agora. Você vai andar pra trás e virar, tá? Então, eu ando pra trás, andei, preparei. Defesa. Chego. Ok? Então, fizemos quatro movimentos. Vamos tentar de novo. Kamai. It. Encolhe, encolhe. E você já vai virando junto, tá? Então, um. E a preparação. O meu pé, ele não sai do lugar. Ele só tá girando só pra acompanhar o meu corpo. It. Um. Agora sim, eu vou abrir a minha perna esquerda. Abriu. Lembra que o Zenku você passa longo, dobrado, esticado. Nhi. Pra trás. Eu ando pra trás e eu viro. Mantém a mão parada. Andei. Tá? Andei. E eu vou virar. Preparei. Defendi. Chego. Ok? Essa virada, vou fazer de costas, pra vocês entenderem, tá? Então, eu tô aqui. Eu comecei, esquerda. Um. E dois. Eu vou virar agora, tá? Lembra da... Uma linha imaginária, tá? Essa daqui, imagina que essa marca aqui, é uma linha qualquer aí. Então, eu vou andar. Andei. E o meu pé, eu tenho que passar a linha. Eu tenho que passar o meu pé. Eu tenho que passar o meu pé e eu viro. Por quê? Pra manter essa abertura da perna, do Zenkutsu Dati. Tá? Isso que eu... Esse é o Zenkutsu Dati. Se eu somente andar pra trás e virar, o meu corpo vai ficar de lado. Eu tenho que ficar de frente ao meu corpo. Por isso que eu cruzo as pernas. Tá bom? Vamos lá. Mais uma vez. Preparou? It. Ni. Atrás. San. Xê. Agora eu vou voltar pra minha frente. Pra onde eu comecei o Katara. Tá lá, ó. It. Tá bom? São cinco movimentos até aqui. Agora, três socos. It. Ni. San. Kamai. Tentem fazer isso em casa. A próxima atividade, o próximo vídeo, eu vou dar continuidade nesse Kihon Katara. Tá bom? Um abraço pra todos. Que vocês se cuidem. Fiquem com Deus. Osso.